Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa e amigos do Colégio Consolata, convido a todos para realizarmos juntos, com muita devoção, a oração deste último dia da novena em honra à Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do nosso Brasil. Cheios de gratidão a Deus, encerramos reforçando a ideia de que é tempo de sermos solidários, resilientes e permanecermos mais unidos do que nunca. Continuemos a partir da solenidade de Nossa Mãe Aparecida, rezando uns pelos outros, pela Igreja, por nosso amado Papa Francisco, pelas missionárias e missionárias da Consolata e por todos os nossos amigos e membros da nossa comunidade educativa. Alunos, familiares, representantes da Associação de Pais e Mestres, ex-alunos, ex-alunos, educadores, colaboradores de todos os departamentos e parceiros. Reforçamos o nosso pedido de saúde, a graça especial que desejamos alcançar, nos unindo a todos os povos e nações. Como família missionária, tenhamos os nossos corações abertos à missão além fronteiras. Coloquemos também nas mãos de Nossa Mãe Aparecida todas as crianças que terão o seu dia festejado amanhã, 12 de outubro. Rezemos por essas e por todas as intenções particulares que fizermos em nossos corações. Vamos nos colocar sobre o manto protetor de Nossa Senhora Aparecida e com fé a ela nos consagrarmos, confiando-lhe nossas vidas, rogando também pela Igreja para que com Maria mantenha vivo o seu ardor. Ó Maria Santíssima, pelos médicos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, ajoelhado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Ó Rainha Incomparável, vós que Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me nas minhas necessidades. Faça um pedido conforme o seu desejo. Abençoe-me, ó Celeste Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Como família missionária, rezemos uma Ave Maria pelas missões e por todos os missionários e missionárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com gratidão pelas graças recebidas e pela presença consoladora de Maria Santíssima em nossas vidas, finalizamos dizendo Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, bem-aventurado Padre José Alamã e irmãs Irene, Stephanie e Leonela Escobar, rogai por nós. São José, valei-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos os nossos votos de um ótimo feriado com uma bonita vivência da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. E as crianças, parabéns pelo seu dia. Feliz dia das crianças. Viva Nossa Senhora Aparecida e viva Jesus Cristo. Colégio Consolata. Nossa Senhora Aparecida. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata. Gostou? Gostou? Obrigado.